Esta esteticista é mãe da pequena Sara, filha de férias e mãe trabalhando, ocupada. A solução? Procurar uma colônia de férias. Para a escolha do local, pesaram o tipo de atividade oferecida e a estrutura do espaço. Ela vai poder fazer as brincadeiras que eu fiz, né? Que é brincadeira de roda, brincadeira de corda, brincadeiras folclóricas até. Então eu achei interessantíssimo o projeto, eu reservei para ela. E a pequena já se imagina correndo pela natureza e brincando bastante. Gosto de brincar de pega-pega, de esconde-esconde e faz de conta. As atividades serão oferecidas no período da Copa do Mundo. A colônia é oferecida por essa equipe de recriação e animação infantil, que pretende ocupar o tempo das crianças de uma forma lúdica. Nós vamos desenvolver oficinas voltadas para um foco lúdico, educativo. Nós teremos um foco muito grande nas brincadeiras de antigamente, que é o resgate folclórico de brincadeiras do tempo da vovó, que é muito bacana. A expectativa é que mais de 200 crianças participem da colônia de férias. Para isso, o viveiro de plantas, onde a natureza se faz presente, precisou se adaptar. Acostumados com outros eventos, a colônia é uma novidade. Fizemos toda a parte de adaptação, banheiros, cozinha, para que a gente possa atender realmente a parte de eventos e, com isso, incluindo a questão dos eventos infantis também. Fizemos toda a parte de eventos infantis.